A porra? É... Isso é bagunça, ok? Tapa na cara! Tapa na cara! Joga a bomba aí, joga a bomba que eu ativo, joga a bomba que eu ativo! Ai! Pera aí filha da puta! Joga a bomba aí, joga a bomba que eu ativo! Olha o fogo! Bota o pau na mão, o pau na mão! Isso, bora, agora vai! Acho que morreram! Realmente a bomba não... Ih, o cara bugou! Para, 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 para! O cara tá bugada! O Vitor fechou o jogo, o Vitor fechou o jogo! O Vitor fechou o jogo, eu vi, eu vi, eu vi! Eu tô na live aberta, a cara dele é filha da puta, velho! Que filho da puta! Eu joguei a C4, viado! O Vitor fechasse o jogo? Ele tem o Alt F4 no jogo, velho! Eu vi! Como é que segue com o Delta F4? Eu joguei a granada, a C4! Já que tu cagou a ideia, rapidinho! Agradeça aos meninos que eu vou ver um negócio aqui no painel solar com o meu pai, rapidinho! Caralho, painel solar! Rapidinho, por favor! Mas é de noite, você vai ficar no painel solar! Ui, vai comprar agora! Rapaz! Ele tá de noite, é fogo, velho! Ele vai comprar aqui, Felipe, já vem! Ai, ai, ai!